Fala galera, 7 online com mais um vídeo para vocês e estamos aqui com Resident Evil 7 e eu já tô vendo que eu tô sem bala nessa arma que isso é um problema Vamos primeiramente aqui dar uma olhadinha se eu tenho alguma coisa para fazer bala Caralho, não tenho cara, será que eu vou ter que enfrentar esses bichos na porrada? Ah, eu tenho 12 Como é que bate mesmo? Puta, tenho que cuidar porque tem os itens É, deixa eu ver aqui, tem um que usa Controles Cadê as porra do negócio de controle? Ah, velocidade da caminhada muito lenta, vamos colocar normal Cara Ah, ali ó, para mim mexer Opções Deixa eu só ver uma coisinha aqui galera, para ver opções Eu não sei o que significa aquele negócio de controle ali Ajusta as configurações de controle Aí aparece um símbolo ali que Ahn Ahn Tá Foda-se Deixa eu ver se eu tenho coisa, sai, não é isso que eu quero Olha o mapa Nunca apareceu tão fácil Tá, isso aqui que importa Eu acho que é o R1 É o R1 que dá vida, é esse que eu não quero usar Cara Cara, eu não lembro mais exatamente o que eu tenho que fazer, caboclo Eu sei que aquele maldito está atrás de mim O que que eu andei pegando aqui? Mas não é isso que eu quero, eu quero Quero ver meus itens Aqui Ah, vamos ver Cara, continua, ainda está me dando vertigem Faz tempo que eu não jogo DVR, cara Ah, me deu um ruim no estômago agora Vamos lá Vamos lá Eu sei que eu tenho que pegar a terceira peça lá Que está com aquele veado Que ele pegou e pôs e mexeu do lugar Eu só não lembro O que que eu tenho que fazer Onde é que eu tenho que ir Como é que corre mesmo? Ah, tá Tá, aqui eu já vim Fiquei aqui Trancado Aqui é perigoso cair bicho Que eu não lembro se eu passei Ó, aqui caiu um aqui de cima Tomara que não caia mais Ai, cara Esses barulhos do inferno Aqui está Aqui está Deixa eu ver o mapa Ah, ali parece a cobrinha ali Obtenha a cabeça canina Obtenha a cabeça canina com o Jack Tá, beleza Isso eu estou ligado Mas será que eu tenho que bater nele? Tá Eu não tenho a cobra Eu só tenho escorpião Eu deixei guardado para mim ter espaço Não venham querer me dar susto Por favor Eita porra Eu fui botar uma blusa que está meio friozote hoje Estou jogando em Estou jogando em Em abril E hoje deu uma esfriada aqui E só que agora eu já estou com calor Pera aí É que eu estou correndo bastante aqui pela casa né Ah Engraçadão Hum Bom, aparentemente aqui está tudo Está aqui para cá Vamos ver se vai dar merda de novo No princípio eu já passei aqui Não é para mim ter mais problemas por aqui Se tem algum item aqui Ui, eu apertei R1 Pelo visto eu estou sem Deixa eu ver É, eu estou sem paradinha de vida Cara, que não venha mais bicho aqui Que eu já matei bicho pra caralho E essa sala aqui, cara, escura ali dentro Ixi, eu saí de perto essa porra Tá, não venha bichos Tá, não venha bichos Não venha bichos Estou jogando algum item, cara, estou precisando de itens É, eu acho que o esquema vai ser lá dentro da casa mesmo Não dá para abrir isso aqui Não dá para abrir isso aqui Aqui não tem nada Aqui é onde eu vi o Jack a última vez Aqui ele, olha lá o corpinho que ele guardou E depois Ele pôs aquela cabeça aqui Ou está com ele ou está aqui dentro Se eu encontrar ele eu vou me... Olha o que que é isso aqui, cara O que que tem aqui que eu não lembro Eu não quero ficar gastando muita munição, mas... Aff, Maria, velho, que barulheiro Eita, aqui eu acho que é novo, hein É, galera, aqui é coisa nova Já arrepiou Já arrepiou, olha que lugar calabroso Caxia de corpo virado Muito louco Muito louco Eu acho que eu vou guardar 12 E vamos de pistola Isso aqui é uma porta? Isso aqui é uma porta? É, mas está fechado É, mas está fechado Mas ele deve ter... Ele não é uma coisa que você abre Olha, ele é uma... Que susto Ele só abre Não abre assim Estou com pouca bala Se não eu... Arriscava Olha, ele estava ali nessa porra ali, cara Ah, tá Se ele não desceu e não está aqui em cima Ele fez o que, Tom? Ai, esses corpos Que medo Ai, ficou com ele mesmo Eu achei que ele podia ter guardado Oh, meu Deus do céu Tô vendo na hora que eu sair daqui Vai ter alguma coisa me esperando Não gostei dessa porta estar aberta e fechar depois que eu entrei Me dá esse rádio aqui, cara Olha aí, o rádio Ele deu uma mensagem, mas eu não consegui ler Tá, então fecha Tá, então fecha Ah, esses corpos aí, cara Eu tenho certeza que vai dar merda com esses corpos Tô vendo o cagaço que eu vou tomar já Que susto da porra Ó Dei no coco já Ah, isso aqui eu vou usar pra empurrar em cima de alguém Ai Ai, a cabeça ali, velho Ele vai aparecer Ai, lá vem o desespero, galera E lá vem o desespero Machucando o coração Que que é essa porta aqui? Ah, nem olha Só com a chave Qual que é? Da cobra Deixa eu ver se não tem nenhum item pra mim aqui Tava precisando disso Tava precisando disso Que estranho aqui embaixo Sinistro isso aqui, mano Olha esse rádio aí Pega um facão desse, melhor aquela faquinha que você tá, né? Ai, gente Então vamos, né? Morreu do coração Pra cá que tem o quê? Não tem nada Ó, ele vai provavelmente Ó, já tô... Eu já flagrei tudo Ali tá sem parapeito A hora que eu pegar vai rolar uma cutscene E eu vou cair no meio daqueles corpos E esses corpos Vão me atacar E aquela porta Ó, como que que ela tá fechada lá Deixa eu reconhecer o ambiente aqui já Deixa eu reconhecer o ambiente aqui já É, certeza que ele vai empurrar aqui, cara É... É só aquela porta mesmo E eu não sei como é que eu vou fazer pra sair Ai... Vamos lá então Já vou de doze já Olha, eu falei Ai... Ai... Era escrito, né cara? Ai, é ele? Você! Ei, sai! Sigh, mothafucka Ai! Sai! Ai! Caralho velho, que é isso? Vá! Vá! Pá! Vá! 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 Eu não podia tomar esse dano, eu não tenho um negócio de vida Cara, é muito ruim de me movimentar Chupa! 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 Não vai! Nossa, acabou! Ah, como é que ele me acertou? Acertou sem querer Tchau Tá Vamos lá de novo então Opa Tô esquecendo de algo Caramba Eu acho que eu vou de... De pistola No começo eu vou de pistola porque ele vai mais lento, né? A hora que eu descarregar um pente eu vou pra 12 Vai, levanta, 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 levanta Você! Ame! 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 Não! Ame! 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 O que é isso? 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 Bicho de novo né, porque... Aconteceram coisas novas Então eu tenho que ficar esperto Vou passar correndo aqui Se tiver bicho eu já fui Aqui também Ai meu Deus, deixa eu chegar lá no quarto logo Corre Ai, me deixe em paz por favor Ai, a porta tá fechada Ai, tem coisa diferente rolando Cacete Eu sabia que ia ter coisa diferente Ai meu Deus, eu vou tomar um cagaço Ai a véia, caralho cara Véia do demônio Cacete galera Gente do céu, achei que meu coração ia cair pela boca Ah Bom, como muita coisa vai acontecer daqui pra frente Eu vou, quer dizer, eu acho né Eu acho que eu vou salvar esse vídeo aqui Já tô pronto pra ir E vou deixar do jeito que tá aqui Nem a pau que eu vou ver essa véia hoje Nem a pau que eu vou ver essa véia hoje Nem fudendo Eu não tinha aberto essa porra aqui hein Olha que ouro Vê se não me faz merda agora Isso Pode usar que tá feio o negócio Bom, beleza Beleza Não estamos dos melhores Não estamos sobrando item Mas estamos zero bal Beleza galera Vamos ficando por aqui então Agradeço a todo mundo que tá acompanhando Deixa um like, se inscreve no canal Se precisar Qualquer coisa Dar um grito Que eu não vou ouvir mesmo E é nóis mano Beleza? Aquele abração galera Se cuidem e até a próxima Set Offline Valeu!